Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, para quem não me conhece, eu me chamo Kelly Anne Maria Souza e estou aqui para apresentar mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, gente, eu estou trazendo aqui como preparar massa para tapioca. Isso mesmo que você ouviu. É uma receitinha simples e fácil de fazer. Para você que quer aprender a preparar aquela massa de tapioca do jeitinho que você gosta, eu vou estar ensinando, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E se você gostar desse tipo de vídeo, de receitinhas, deixa um comentário para mim aí, tá bom? Se você prepara assim, se você gostou dessa receita. Não esqueça do seu joinha aí para mim, tá bom? Que assim eu vou estar entendendo que você está gostando desse tipo de vídeo e assim eu posso estar trazendo mais vídeos para vocês. E também não esqueça de compartilhar com aquela sua amiga que tem vontade de aprender como preparar massa para estar fazendo em casa, tá bom? Então eu vou ensinar vocês e eu espero que vocês gostem. Quero pedir vocês para estar me seguindo lá no meu Instagram, que é Kelly Anne Maria Souza, lá no meu TikTok, que é Kelly Anne Maria Kelly, tá bom? Vou estar esperando vocês lá. E vamos lá ao vídeo, sem mais enrolar. Primeiramente, vocês vão precisar de um quilo de polvilho doce. Eu gosto de fazer com polvilho doce. Tem gente que faz com polvilho azedo, mas eu gosto de fazer polvilho doce. Eu vou estar... Não vou estar mostrando para vocês a marca, tá bom? Que fica a seu critério. Então vai precisar de um quilo. Vamos precisar de um quilo de polvilho. Um copo com água, porque a gente vai colocando a água moderadamente. Conforme a gente vê que a massa está boa, aí para de colocar água. E sal, sal a gosto, tá bom gente? E é isso os ingredientes. E vamos lá. Gente, como vocês viram, eu coloquei a massa de trigo, o trigo completo aqui. E estou despejando a quantidade boa de água. Já despejei uma pitada. Eu coloquei uma pitada de sal, que vai a critério. Eu não gosto dele com muito sal, para não sair muito salgado. Porque tem vezes eu posso colocar recheio nele depois. E vou acrescentando água, gente. Enquanto a oposa ainda está solta. Então tem que ir misturando ele. Até a massa ficar... É... Não muito úmida. Ok, eu vou estar colocando o copo quase todo desse aqui. Ela não pode ficar muito mole, mas também não pode ficar seca demais. Senão, na hora de colocar a tapioca lá na frigideira, a massa vai se espalhar e não vai assar direito. E se molhar demais, a massa vai ficar liguenta demais. Eu coloquei aquele copo todo. Esse copo aqui, eu acho que uns 300 ml aqui. Eu acho que é, não estou certeza, gente. E vou colocando água. Até eu achar que chegou no ponto. Você vai colocando água aos poucos e mexendo. Não pode ser mole demais. Tá bom? Bom, gente. Como vocês viram, foi colocando água. A gente vai colocando água. Faz um pouquinho de bagunça mesmo. Vai colocando água. Até a massa ficar assim, ó. Tem hora que ela começa a grudar um pouco. Quando você está começando a colocar água. Mas isso é normal. Começa a grudar, não. Começa a ficar meia dura, né? A massa. Mas você vai mexendo ela, ó. Ela não está esfarinhando assim. Ela está uma massa boa. Você pega ela na mão assim, ó. Você sente ela um pouco úmida. Então, como eu já falei para vocês, ela não pode ser seca demais, nem molhada demais. Porque senão não presta. Então, por isso que conforme você vai fazendo ela aqui, você vai pegando ela na mão. Você vai sentindo ela meia úmida, sabe? Aqui, ó. É fácil, gente. Olha o jeito que ela fica, ó. Fica mais ou menos desse tipinho. Você vai colocando água aos poucos. Vai colocando e mexendo. Colocando e mexendo. Até ficar assim, ó. Vou filmar aqui de pertinho para vocês estarem vendo como é que ela fica, ó. Ó. Para ela chegar nesse ritmo aqui, ó. Você pode fazer assim, né? Ó. Que ela fica assim, ó. Aí, eu já estou ali com a peneira. Aí, se você não gosta, né? Dela bem fininha. Eu gosto de peneirar. Porque a peneira está aqui. Eu gosto de peneirar para a massa ficar fininha. E guardo na geladeira. Para a hora que eu quiser, já está pronta. Então, se você não gostar de peneirar ela, você pode deixar assim mesmo. Tá? Só ir mexendo nela assim que ela fica também fininha. Só que a massa não fica tão fina como passar na peneira, sabe? Fica uma massa meio grossinha. Eu também gosto dela, às vezes, meio grossinha. Só que como aqui o pessoal em casa já acostumou ela mais grossa. Aí, eu vou passar na peneira aqui, ó. Vou passando aqui. Vou colocando e vou peneirando, ó. Aqui, ó. Aí, eu vou peneirando. Então, vocês estão vendo? Ela vai colocando e peneirando, ó. Ela vai caindo lá embaixo. Ela vai caindo mais fininha, ó. Aí, você peneira a massa todinha. Você peneira a massa todinha. Se você quiser. Se não quiser, você pode guardar assim também, sabe? Meia grossinha, ó. Só desamassar mais essa bolinha grossa. Mas, se quiser também, deixa assim. Eu gosto de peneirar, cá ela já fica melhor. Assim, ó. E guarda na geladeira. Tchau, tchau Isso você vai peneirando, até peneirar a massa todinha, gente Eu vou peneirar aqui, aí eu volto depois pra vocês verem ela toda, como é que ela ficou, tá bom? Bom, gente, foi assim que a massa ficou, peneirei ela, ficou bem fininha, boazinha, soltinha Como eu já falei pra vocês, na hora que você trisca nela assim, ó, ela meio que derrete Não sei como explicar, como se fosse uma espuma quando você pega nela, ó Uma espuma assim, na delicadeza que eu falo, é assim que eu gosto Ela não fica molhada demais, mas também não fica seca, demais Assim, ó Como eu falei, o sal é a gosto, né, eu não gosto de colocar muito sal, só coloquei aquele pouquinho E a água a gente vai colocando aos poucos, até molhar a massa toda, ó, peneirei ela toda, ó Estão vendo aí, ó, tá fininha, peneiradinha Mas tem gente que não gosta dela peneirada, gosta dela daquela maneira que vocês viram Né, aqui em casa mesmo eu tenho vezes que eu faço ela na peneira, né, peneiro ela E tem vezes que não E é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu também tenha ajudado vocês Não sei se eu expliquei do jeito que vocês esperavam Mas eu procurei trazer da melhor maneira possível, né, a minha explicação E é isso, gente, não esqueça de joinha, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho da notificação pra você estar recebendo, né, mais vídeos meus, tipo esses, né E é isso, e eu espero vocês lá no meu Instagram Que é a Liane Maria Souza e também lá no TikTok, tá? Que é a Liane Maria Kelly Tchau, tchau, até o próximo vídeo no canal Tchau